É a TV RBR, a rede baiana de rádio, na cobertura do prêmio Melhores do Ano 2016. Estamos aqui na presença do diretor da 11ª Ciretran de Santo Antônio de Jesus, o empresário Rui Tourinho, que hoje não está aqui como diretor da Ciretran, mas representando a empresa Via LED, que também recebe o prêmio Melhores do Ano e aumentando a responsabilidade com seus clientes, Rui. Boa noite. Boa noite, Itajaí. Boa noite às pessoas que estão aí assistindo a TV RBR. Com certeza, Itajaí. Hoje, aqui numa condição diferente, que já é de costume, lá da Rádio Andaiá, hoje estou representando a minha empresa, a Via LED, recebendo essa homenagem dos prêmios Melhores do Ano. Um prêmio Itajaí que é muito importante para os empresários da nossa cidade, muito importante para o nosso município, que premiou as melhores empresas de Santo Antônio de Jesus. Bem, com uma premiação como essa, como fica a responsabilidade de uma empresa já consagrada como a Via LED? Nós já temos um pouco mais de dois anos de funcionamento, Itajaí, e vemos nos destacando com a nossa tecnologia, com a maneira diferente de anunciar, aquele equipamento que é um equipamento diferenciado no Nordeste do Brasil. A pessoa que, o técnico que veio instalar na época, falou que no Nordeste não tem nenhum igual, é o único do Norte e Nordeste com aquela capacidade, com aquela tecnologia. Então, é uma satisfação para nós estar aqui hoje, recebendo essa premiação, aumentando ainda mais a responsabilidade que nós temos com os nossos clientes e para a população do nosso município. Toda grande empresa tem por trás uma grande equipe. Qual a mensagem que você tem para os seus colaboradores? Com certeza, Itajaí. Nós não conseguiríamos chegar nem na metade do caminho que nós chegamos hoje se nós não tivéssemos a equipe que nós temos, seja no financeiro, seja no comercial e na parte técnica. Com certeza, eles são de suma importância, assim como nossos clientes, para o sucesso do nosso negócio. Agora vamos conversar com o diretor da 11ª Ciletran, nosso querido Rui Torinho, fazendo um belo trabalho à frente desse órgão tão importante para Santo Antônio de Jesus e região, cuidando aí dos nossos veículos, no tocante a emplacamento, cadastros, documentações. Como estão os trabalhos da 11ª Ciletran, avaliação que você faz nesse finalzinho de primeiro trimestre de 2017? Enfrentamos uma grande dificuldade no começo do ano, você acompanhou de perto, Itajaí, que foi o cadastramento dos ciclomotores. Nós aumentamos o nosso serviço mais de 500% com a procura das pessoas que queriam fazer o cadastramento do seu ciclomotor por conta da fiscalização e por conta de uma lei. Graças a Deus, nossa equipe, bastante atenta e com bastante compromisso, Itajaí, gostaria de destacar isso, que sem a equipe da 11ª Ciletran, nós não conseguiríamos cadastrar nem a metade dos ciclomotores que nós cadastramos. Para você ter uma ideia, até o final da semana passada, nós já chegamos a um número perto de mil ciclomotores cadastrados no nosso município. Isso contribuiu diretamente para que nós tivéssemos o terceiro maior crescimento de frota da Bahia. Bom, aquela situação do ciclomotor tem que ser emplacado. A população de Santo Antônio de Jesus e da região a qual abrange a 11ª Ciletran, já se conscientizou dessa real necessidade? Com certeza. A partir daquela primeira blitz, foi criada uma cultura no nosso município, na nossa região, do emplacamento do ciclomotor. Muitas vezes, nas entrevistas que eu vi na Rádio Andaiá, você me perguntava, Léo Valente, como estava a demanda para o emplacamento do ciclomotor. E a partir daquela blitz, graças a Deus, nós conseguimos conscientizar a população da necessidade do emplacamento do ciclomotor. Para a nossa própria segurança. A moto hoje, Itajaí, que representa um grande número do nosso município, e vem aumentando também o grande número de leitos nos hospitais. Isso deixou de ser apenas um caso de trânsito, para um caso de segurança pública e um caso de saúde pública também. Rui, o pátio da Ciletran, 11ª Ciletran, mais uma vez está precisando de uma limpeza. No tocante, a quantidade de veículos que lá estão, já tem data para o próximo leilão? Tivemos um leilão, mês passado, com aproximadamente 500 lotes, onde todos foram arrematados, com motos vindos da região e de Santo Antônio de Jesus. Mas nós não paramos de receber veículos todos os dias. Todos os dias na Ciletran nós recebemos carros e motos. Nós estamos aguardando o próximo leilão ainda nesse primeiro semestre. Já sinalizamos para o Detran a necessidade desse leilão. Estamos aguardando a vistoria para que nós possamos fazer esse próximo leilão. Qual tem sido a principal motivação para que esses veículos estejam no pátio da Ciletran? A principal irregularidade que nós recebemos desses veículos são veículos com documentação e atraso. Bom, e qual tem sido o argumento desses proprietários quando o veículo é apreendido, recolhido e levado para o pátio da Ciletran? O que é que eles dizem quando vão lá tentar tirar esses veículos, procurar tirar esses veículos e não conseguem? Nós sabemos, Itajaí, do momento difícil que a economia do nosso país vem passando. Não só aqui em Santo Antônio de Jesus, mas em todo o Brasil. Então o principal argumento que eles nos trazem é a crise por não poder pagar os impostos necessários do seu veículo. E assim é abordado, é conduzido por parte da Ciletran. Rui, parabéns pelo trabalho, parabéns pela premiação. Leve o nosso abraço a toda a equipe da Via LED e a toda a equipe da 11ª Ciletran. Obrigado, Itajaí, obrigado pela oportunidade. Queria te agradecer mais uma vez e dizer que estamos sempre à disposição. Tanto o Via LED está à disposição, que já é um grande parceiro da Rádio Andaiá. Nós fizemos um grande trabalho juntos, principalmente nas eleições, onde nós conseguimos fazer uma transmissão ao vivo dos debates. E também a 11ª Ciletran está sempre de portas abertas. Muito bem, esse é Rui Torinho, diretor da 11ª Ciletran de Santo Antônio de Jesus, também proprietário da Via LED, empresa premiada no Melhores do Ano 2016, presente aqui na nossa cobertura da TV RBR, Rede Baiana de Rádio Andaiá FM, no prêmio Melhores do Ano 2016.